Bom dia pessoal do canal Girolando Moza, estamos aqui no Girolando Vivas Vim aqui filmar uns animais, a gente pega o bichet pra vocês aí, ó Olha que perfeição de uva aí, olha Que animal, uma menininha aí, ó Filho de Hotwood aí Entendeu? Estamos aqui na hora da ordem aqui, 6 e 20 da manhã aqui Entendeu meu companheiro? Outras aqui, ó Tudo novilha, tudo novilha, olha que uva bem feito Tudo bem feito Tudo novilinha, top de linha Olha essa vermelha aqui, olha Olha aí pessoal Girolando Vivas, a marca do sucesso é aqui A marca do sucesso é aqui, olha Que animal, que espetáculo animal Filha do Gede Olha só É Girolando Vivas aqui em Mimoso do Sul Espírito Santo, Fazenda Santa Augusta Olha aí, torno Olha Olha o uva desse gado, olha só Olha que animalada bem feita Bem produzido aqui Girolando Santo Augusta Faz muita, muita coisa boa na Fazenda Santo Augusta Girolando Vivas, Fazenda Santo Augusta Tudo novilha, primeira cria Tudo primeira cria Quem gostou aí, dá um like aí, se inscreva no canal aí por favor Obrigado meus amigos Tchau Tchau Tchau